Fortaleza, MC TR, MC Menor, toca que eu quero a mim! I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, I'm the best in the night of my life Dá um papo, Menorzinho! Paca, lindão! Bebeu d'água na rua da água De golpe de rádio, sem me avistou do nada Chegou que o sol me acha que eu paro na lágria Pedi um passeio da alça na gocada Ela me pediu pra sentar, sentar na gocada Gostar do malandro, da rua da água É perigosa, na minha mão rada Pra mim pro BR, te dá tapa na rada Não sei se é teu jeito, ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo, te tá aqui sem medo Me envolvi casquete na rua Entra na gocada, sentar na gocada Bebeu d'água na rua da água De golpe de rádio, sem me avistou do nada Chegou que o sol me acha que eu paro na lágria Pediu pra sentar, sentar na gocada Bebeu d'água na rua da água De golpe de rádio, sem me avistou do nada Chegou que o sol me acha que eu paro na lágria Pediu pra sentar, sentar na gocada Ela me pediu pra sentar, sentar na gocada Gostar do malandro, na rua da água É perigosa, na minha mão rada Pra mim pro BR, te dá tapa na rada Não sei se é teu jeito, ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo, te tá aqui sem medo Me envolvi casquete na rua Agora eu... Bebeu d'água na rua da água De golpe de rádio, sem me avistou do nada Chegou que o sol me acha que eu paro na lágria Pediu pra sentar, sentar na gocada Bebeu d'água na rua da água De golpe de rádio, sem me avistou do nada Chegou que o sol me acha que eu paro na lágria Pediu pra sentar, sentar na gocada Tudo vira terapia, bota a mão pra cima Pra cima, pra cima Tá lindo, Fortaleza Faz barulho, Fortaleza Tchau, tchau, tchau